Bom, final de semana de Páscoa sempre vem acompanhando aqueles pratos deliciosos. Bom, pelo menos deveria ser assim na casa de todo mundo, né? E por que não aproveitar essa culinária maravilhosa e harmonizar com algumas cervejinhas especiais, né? Vem comigo! Olá, no salve, galera! Aqui é o Julio Cesar, diretamente do Exaltos de Jocanos, desbravando junto com você o universo cervejeiro, para que a experiência não dê no seu gosto nem assuste o seu paladar. Vem de like aí, dá aquela moral aqui para o canal, para esse vídeo chegar em mais gente e mais pessoas poderem desfrutar aí da viagem pelo universo cervejeiro. Bom, já está virando tradição aqui no canal a gente fazer um videozinho com cervejas para harmonizar na Páscoa, né? Vou deixar aí um card ou aqui, né, do vídeo do ano passado para quem quiser dar uma relembrada, né? E um grande clássico que eu sugiro até aí nesse vídeo é a questão da cerveja de trigo com o bolinho de bacalhau. Uma cerveja super gastronômica, maneiro, cai muito bem com o bolinho de bacalhau. Bom, eu não sou grande frequentador desse estilo, mas pelas prateleiras do mercado você consegue encontrar muito a Rápia, que ela é um pouquinho mais simples, um pouquinho mais leve do que as cervejas de trigo. E a Paulaner, que é a grande tradicional cerveja do mundo, né, quando se fala em cerveja de trigo, né? Bom, mas entrando um pouquinho mais no vídeo desse ano, um pouquinho mais diferente, né? As sugestões que eu tenho são de cervejas cítricas, né? Cervejas cítricas combinam muito com pratos que têm frutos no mar. Caso você vai comer aí outros peixinhos aí e tal, duas cervejas cítricas fáceis de combinar, né? A Hall Garden e a Praia, pô, são vitibiros aí. Tem cervejas de trigo também, só que trigo belga, um pouco mais leve, um pouco mais cítricas, um pouco mais condimentadas, vão cair muito bem aí com o seu pratinho de frutos no mar. Bom, voltando um pouco aí no bacalhau, né, ainda falando de frutos no mar, mas voltando um pouco no bacalhau, a gente sabe que às vezes rola aquela emergência, né, alguém não deixou o bacalhau de salgar direito, tal, de repente saladas de bacalhau ou alguns outros pratos com bacalhau acabam ficando um pouco mais carregadas no sal. Então, uma dica aí pra você, pra dar uma quebrada nesse sal aí, você pode optar por sours, cervejas ácidas, né, que aí tem aquele cortezinho ali do ácido, vai bater ali com aquele sal e tal, vai ser bem bacana. Bom, pras cervejas sours aí, cítricas, né, já a gente já começa a falar de cervejas, a gente você vai encontrar em supermercados um pouco mais especializados, né, ou então em infórios, né. Pra esse tipo de cerveja, eu já deixo aí a sugestão da Spring Break, da Farra, você encontra aí na Casa de Pedro. E uma das minhas prediletas aí, que vai combinar aí essa pegada da Sour aí, ácida, com frutas vermelhas, aquela acidez de frutas vermelhas, então a linha I'm Sour, da Trimanks, né, I'm Sour, I'm Packing Sour, são várias cervejas bem maneiras aí, são várias Sour, bem maneiras que a Trimanks brinca aí com esse trocadilho e tal, mas, pô, são cervejas maravilhosas também pra você dar aquela quebrada aí, caso alguém tenha deixado, já dado mole aí na mão aí do salgado do bacalhau, né, essa acidez aí vai trabalhar bem aí. Agora, quem já vai chegar direto mesmo na carne vermelha, eu vou sugerir uma cerveja que, apesar da cor, né, muita gente acha que é pesada, mas combina muito com a carne vermelha, uma cerveja mais carregada de malte e tal, o tipo da cerveja, né, esse estilo de cerveja, são as Dry Stouts, né, são cervejas escuras, mas que, ao contrário do que a cor sugere, são cervejas leves, que é bem bacana pra você combinar com a carne vermelha. Esses dias eu bebi a Amíbe da Malteca, é uma Dry Stout que tá muito redondinha, bem maneira, e também você consegue encontrar aí, muito comumente nos mercados aí, né, no Zona Sul, no Pão de Açúcar, né, às vezes até no Extra, no Guanabara eu acho que eu nunca vi, mas a Guinness também, que é a grande clássica aí das Dry Stouts aí pelo mundo, né, a gente passou aí dia de São Pétricks há pouco tempo, e apesar da galera gostar muito do lance do Shopping Verde e tal, né, lá na Irlanda, a cerveja mesmo tradicional do dia de São Pétricks é a Dry Stout, boa cerveja também pra beber, dá pra beber várias, a cerveja é bem leve, vai combinar muito bem com a sua carne vermelha também. Bom, nessa linha das Stouts aí, não dá pra deixar aqui a sugestão da Fumun, né, aí sim já é uma Stout já um pouco mais encorpada, né, na verdade aí é uma rústia no Imperial Stout, já é um outro estilo, bem mais encorpado, um pouco mais licoroso, numa pegada de álcool já um pouco maior, pra você usar como sobremesa ou combinar com a sua sobremesa, né, provavelmente vai ganhar um chocolatinho aí, vai cair muito bem a Fumun, arrisco dizer que é a melhor Stout nacional aí dos últimos anos, muito desmedalhada, boa, vale muito a pena também. Bom, durante o vídeo, se vocês prestaram atenção, eu fui salpicando aí alguns cards, né, de algumas cervejas que eu citei aqui, que eu já fiz vídeo, ou de algumas outras cervejas parecidas, mas que vão também, vão casar bem com a sugestão aí que eu tava dando ao longo do vídeo. Então, agora, aqui no final, eu vou deixar aqui em cima um vídeo que o YouTube vai escolher pra você, certo? E aqui embaixo, botão de inscrever-se, serventinha da casa, vem com a gente, clica aí e passa a parte da família Mouse Beer. Repente cerveja, beba menos e beba melhor, e se beber, então dirija a tua parte 4. A subida do morro é diferente.